A grande descoberta de um combustível potente, não poluente, vai gerar uma guerra de interesses. Boa, limpa, energia abundante, quem não quereria? E se tornará uma reação em cadeia. Com Keanu Reeves, Morgan Freeman, Brian Cox, Rachel Weisz e grande elenco em uma reação em cadeia. Imagino que não está se comunicando secretamente com o Dr. Chen no interior da China. Não foi o Chen. Tem um advogado? Não. Eu tenho um bom. No Cine Rede Brasil Top, sábado às 10h30 da noite. Rede Brasil de televisão há 11 anos ligada em você.